Você já tomou alguma decisão na sua vida quando estava com raiva, quando estava com sentimento de vingança, quando estava com ódio, com ressentimento e depois aquilo te fez muito mal e depois você parou e pensou, disse, puxa, como é que eu agi dessa forma? Então é exatamente isso. Quando nós estamos nesse campo de vibrações muito baixas e baixa frequência, nós tendemos a agir de uma forma onde nós não acessamos a nossa parte sábia, nós acessamos o medo, nós acessamos a revolta, nós acessamos exatamente e atraímos aquilo que a gente não quer para a nossa vida. Então eu convido você nesse momento a tomar decisões consultando o seu coração, consultando a sua intuição, se conectando ao seu melhor, se conectando ao estado amoroso, se conectando ao seu estado de bom coração, de compaixão, para que você possa se orgulhar das suas decisões para que você possa se conectar à sua parte sábia e fazer sempre o seu melhor.